Você está viajando através de outra dimensão, uma dimensão não só de imagens e sons, mas também da mente. Uma jornada a uma maravilhosa terra, cujas fronteiras são as da fantasia. Há um sinal logo à frente, avisando que sua próxima parada será em Além da Imaginação. A Mãe Mas por minha insubidência, eu não fui rude para aquela mulher. Alguém deve lembrar que a Christmas é mais do que barriga e ir para a departmental aisais e para os outros. Agora, Corwin... Alguém deve ter que dizer que a Christmas é outra coisa, mais do que mais. Richer, finer, truer. E isso deve vir com paciência, amor e caridade. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um programa sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 47 da segunda temporada, tá? Com o episódio também número 11, The Night of the Meek. Que seria, assim, a noite dos mansos, a noite dos humildes, a noite da generosidade, né? Eu não sei como é que saiu essa tradução aqui no Brasil, né? Que eu não consegui detectar nenhuma tradução em um dos releases que eu pude assistir. É um episódio da série clássica, que é um episódio natalino, tá? Ele foi ao ar originalmente 23 de dezembro de 1960. E ele tem algumas características de alguns episódios que saem normalmente nessa data, né? Episódios que eles evocam, coisas de solidariedade, gentileza, de reflexão sobre a sociedade, né? Coisas que o Sérgio gosta de fazer, Marcos. Sim. Quando os episódios que saíam, né? Quando a série estava ao ar, próximos do Natal, eles tinham alguma relação ali com esse clima e essa reflexão. De Natal, de fim de ano, embora eles não falassem diretamente do tema Natal. Com exceção desse episódio, que esse sim, ele é especificamente sobre o tema do Natal, né? Sim, é um episódio com o tema natalino. E eu diria até que é um episódio que tem um remake muito honesto. E que eu gostei bastante também, né? Então, falando aqui sobre diretor e atores, né? Esse é um episódio dirigido pelo Jack Smart, que é um cara que a gente gosta, né? Marcos, ele dirigiu aquela versão do Homem Ilustrado, do Bradbury, né? Que aqui no Brasil saiu como Uma Sombra Passou Por Aqui. Que a gente até gravou um podcast muito legal com o pessoal do Ghostwriter. O Jack Smart é um diretor querido e tem alguns episódios legais, né? Da série clássica dirigidos por ele. Delone, ele, da primeira temporada que nós já comentamos, inclusive, que já teve podcast. Ele dirigiu umas outras coisas que passaram na TV brasileira. Por exemplo, Aeroporto 75, A Batalha de Mídio, E Que Delícia de Guerra. Enfim, são filmes que talvez o pessoal se lembre aí que foram dirigidos por ele. Ele também é um cara que ele dirigiu muita coisa na televisão. Então, ele tinha experiência com essa coisa do videotape. Ele dirigiu o episódio também da série do Art Carnay Show, que era um programa de humor, com o Art Carnay, que é o ator principal desse episódio. Ele era o ator principal dessa série, que levava o nome dele, inclusive. Então, provavelmente, ele já conhecia o Jack Smart daí também, né? Já tinha sido dirigido por ele, inclusive. Sim, e esse personagem, ele é um personagem que é muito característico, assim, dos roteiros do Serling, né? A gente comentou sobre isso quando a gente foi falar sobre o episódio lá do Boxeador, né? Que é uma versão bem legal, que ele já tinha, inclusive, feito ali no Playhouse 90. É um episódio que tem na série da temporada passada, que a gente comentou. É um episódio do Boxeador que ele não consegue acreditar que é possível, né? Que o desejo de uma criança transforme o destino dele, né? É muito interessante. Escutem lá o podcast que nós gravamos sobre esse episódio. Mas o que eu estou querendo dizer é que ele sempre retrata essa coisa do homem derrotado, né? Tipo assim, hoje é meu dia, né? As coisas vão mudar e tal. Ele é muito recorrente na obra do série, essa espécie de personagem, né? O Art Carney, ele era um cara mais conhecido pelos papéis de comédia. Ele tinha o The Jack Gleason Show, que foi uma série de humor em que ela teve umas duas ou três versões ao longo das décadas. Ela foi tendo reboots. E ele participou dessas versões, ganhou seis prêmios M nas participações dele nessa série. Também ganhou o Oscar de melhor ator em 74, com o filme dirigido pelo Pomazurski, eu e meu amigo Tonto, uma coisa assim. Eu não assisti esse filme, mas dizem que é muito interessante, né? Que ele faz um cara que é despejado do apartamento e ele e o gato tem que fazer uma espécie de epopeia para morar no campo. Deve ser interessante, eu não vi. Mas ele é um cara assim, um excelente ator e ele arranca a emoção da gente mesmo, né? Nesse episódio, é muito bonito. Sim, eu acho esse episódio muito emocionante e ele resgata sentimentos que a gente precisa encontrar dentro da gente. Sabe que o Natal, apesar de ser uma festa tipicamente capitalista, a gente teve muitas críticas, né? O Natal em si, assim, quanto uma festa, onde o importante é o que você compra e tal. E todo mundo tem até... Eu lembro muito do Grinch, né? Que o Grinch é uma grande crítica a essa época natalina. Mas são sentimentos importantes de solidariedade e tal, de doação, de gestos de bondade. Então, eu gosto muito de filmes que evocam esse sentimento. Eu acho que esse episódio, tanto esse episódio da série clássica, como também o remake, né? Que foi feito lá para os anos 80, né? 85, se eu não me engano. O remake, ele é muito digno. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Mas esse episódio é um daqueles episódios onde, por contenção de despesas, ali não foi feita a gravação. Foi feita em película, foi feita ali por filmagem de vídeo. Então, é claro, que deixa a produção com menos nuances do que ela poderia, né? Apesar que, para mim, tem uma belíssima aparição do Serling sendo coberto ali por floquinhos de neve. Isso é muito fofo. Você não tem o Jorge T. Clemens como diretor de fotografia nesses episódios que foram gravados em videotape. E essa falta é muito sentida, infelizmente. Acaba, a fotografia não tem a mesma, como é que eu vou dizer? Não tem esse trabalho todo de uso da iluminação que o Clemens fazia. Todo o preciosismo dele de formatar a direção de fotografia a serviço da história. De ela ser mais um instrumento para contar essa história. Tem uma marca muito autoral na maneira como ele faz a direção de fotografia dos episódios vários, né? Que ele participou e tem essa coisa também da movimentação de câmera, também, que é importante. E ela fica... Ela é menos ágil. É uma câmera muito menos ágil que você tem nesses episódios. Não que seja ruim, que seja mal feito, mas não está no mesmo nível do padrão de qualidade que a gente vê nos outros. E também a questão da restauração também dos episódios. Ficou um pouco prejudicado também esses arquivos que são em videotape na restauração. Tudo isso contribui, né? Até isso fez com que o Serling, na época, não gostasse do resultado do episódio. Como ele era um cara que queria tudo perfeito ali, todos os elementos ali da produção audiovisual tinindo, tudo de altíssima qualidade para ter um resultado final muito bom, quando alguma coisa ficava um pouco aquém, no caso aí desse episódio, a fotografia, ele tendia a não gostar do resultado como um todo também. Ele era uma pessoa muito exigente, né? E é o caso desse. Mas é um episódio que é muito querido pela audiência. Se o criador não gosta, a audiência adora. Ele tem uma nota altíssima no MDB, o episódio. No livro de memória que a filha escreveu, a Annie Serling, ela fala sobre isso, o sentimento do pai em relação ao Natal. Porque o Rod Serling era judeu, né? E ele, como muitos judeus, assim, a infância deles, eles não comemoram o Natal. É uma época que é uma outra espécie de comemoração, né? Então ele tem todo esse sentimento de, sei lá, de vontade de contar histórias natalinas. Então, para ele, era importante ele escrever esse roteiro, né? Ele falava sobre isso, ele queria, ele gostava desse sentimento espiritual, né? E tal, e essa mágica toda, né? Que o Natal evoca nas pessoas, né? O Serling era roteirista, nos anos 50, na rádio, né? Em Cincinnati. E ele escreveu vários audiodramas com temas natalinos, né? Então, já foi produzido No Christmas This Here, né? Que é uma espécie de comédia de humor negro sobre a sociedade e a celebração desse feriado. Onde o Papai Noel é totalmente cercado ali por elfos e fogo antiaéreo, né? Então, o Serling, ele realmente tinha, inclusive, um fascínio, claro, por essa questão da rádio. E esse personagem dele, que é o personagem Henry Corrin, esse Corrin, ele é uma homenagem do Serling a um cara que também tinha um trabalho com a rádio, assim, que o Serling admirava bastante, né? Só para falar a respeito disso. E sim, uma curiosidade é que esse ator, o Art Carney, ele foi Papai Noel outras vezes, né? Por exemplo, no filme, para televisão, Papai Noel existe. Não sei se... Não, e ele participou da Incendiária também, aquele filme do Stephen King, né? Que tem a Drew Barrymore, ele faz um personagem no filme. Ele era uma cara muito famosa e só para vocês saberem, ouvintes, a gente é muito saudosista, né? E gosta muito de teatro dos contos de fada, que passava na cultura. A gente falou sobre um episódio que ele participou, que é aquele justamente A Roupa Nova do Imperador. Ele participa no episódio, episódio de humor, sabe? Do teatro dos contos de fada, que a gente tem verdadeiro fascínio. E a gente já gravou um podcast também sobre, viu? Talvez outro destaque do elenco também é o John Fiddler, que é o cara que faz, o cara que é o gerente da loja, né? O Mr. Dandy. O Mr. Dandy, sim. Ele é um dos jurados do filme Doze Homens e uma Sentença. Caramba! Por exemplo, o pessoal talvez lembre dele. E o público brasileiro não vai reconhecer, porque ele faz a dublagem no original, em inglês, de um desenho famoso. Mas como aqui todo mundo assiste dublado, não deve reconhecer a voz dele. Ele faz, no desenho da turma do Ursinho Poo, ele faz a voz do Leitão. Ai, caramba! Adorava o Leitão. Eu gostava muito da dublagem brasileira. Realmente nunca escutei no original. Nunca! Mas ele é, assim, há muito tempo, né? Há décadas que ele faz a voz do Leitão. Ah, poxa! O lá nos Estados Unidos, né? Muito legal, muito legal. Tá bom, então vamos lá saber do que se trata esse episódio. Conta pra gente a sinopse, Marcos. O episódio se passa na noite de Natal e você tem esse personagem, é o Henry Curvin. Ele é um cara muito pobre. A gente, inclusive, no episódio dá a entender, talvez, que ele seja até uma pessoa sem casa, sem teto. Mas ele ganha alguns trocados ali, trabalhando como Papai Noel, pra uma loja de departamentos. Só que, nesse dia de Natal, ele, como mora num bairro muito pobre, ele é um cara que ele percebe que tem esse clima todo dos presentes, da confraternização. E as pessoas lá, as crianças, sobretudo do bairro pobre, estão excluídas disso. Elas não ganham presente. Elas têm mais um dia nessa vida delas de dificuldade, de falta de tudo. E ele tá enchendo a cara, né, pra esquecer desses problemas ali. Entre o intervalo e o outro do trabalho, ele começa a beber, beber muito. E ele chega pra retomar o trabalho dele, que ele tem que retornar às 18 horas pra continuar fazendo de Papai Noel. Como ele tá muito bêbado, ele faz uma presepada lá e é demitido. Pelo gerente da loja, que é o Mr. Dundie, vivido pelo John Fiedler. A partir daí, ele tá muito mal, muito triste e ele deseja que, e vendo toda essa situação, ele faz um desejo, né? Ele gostaria de poder dar um Natal diferente pras pessoas, que ele vê que não tem nada. A partir daí, ele começa a descobrir, ele acha um saco na rua, não é isso? Isso, ele acha um saco jogado na rua, assim, cheio de latinhas. Isso. E aí ele começa a perceber que desse saco ele consegue tirar coisas que ele deseja. E também, esse saco mágico, ele é um saco mágico, ele consegue tirar também aquilo que as pessoas gostariam de ganhar pro Natal. E, a partir daí, ele vai até o lar da sister, da irmã Florence, que é um lar pra pessoas desabrigadas, muito pobres. E ele resolve dar pra essas pessoas que são atendidas nesse lar. E pra criançada do bairro pobre, onde ele vive, presentes em uma noite de Natal que seja inesquecível pra eles. Uma noite que não seja uma noite só de pobreza e de falta de tudo. E, porém, isso vai gerar uma certa confusão também, ao longo do episódio. E, também tem uma surpresa ali final pra gente, um último presente que esse personagem vai receber. Porque, na verdade, ele pediu um presente não pra ele, mas pros outros. Mas ele também vai acabar, de alguma forma, sendo recompensado por esse bom sentimento que ele tem. É meio que isso a sinopse do episódio, né? Sim. Esse episódio até eu acho muito ousado, porque ele mostra o alcoolismo, né? Começa a história com ele num bar, inclusive, num momento lá, o cara se vira no bar, ele tenta pegar uma garrafa, o cara briga com ele. E ele vê as crianças olhando ali pela janela, né? Isso, inclusive, aparece também no próprio remake. Então, você vê ali que o cara, ele realmente é um alcoólatra, né? Um cara alcoólatra, infeliz pra caramba. E ele vê aquela disparidade, né? Aquela época natalina onde algumas pessoas têm tanto e outras não têm absolutamente nada. Inclusive, eu acho muito bom o discurso que ele fala, porque o Mr. Dundsey, quando percebe que ele tá bêbado, chega atrasado, bêbado, fala Olha, se manda daqui da minha loja, eu não quero te ver, né? Olha só, você decepcionou todas essas crianças. Aí você vê as crianças, são crianças que estão com os pais, muito bem vestidas, com roupinhas quentes, aguardando, todos chocados ali, né? Porque, nossa, tá quebrando toda a magia do Natal. E ele joga uma puta de uma real, né? Ele fala assim, olha, eu não tô decepcionando essas crianças, porque essas crianças vão sair daqui, elas voltam pras suas casas, vão ter comida. Vão ter sua comida, seu presente, sua casa quentinha e tal. E ele começa a jogar uma tremenda de uma real e ele faz um discurso grande até, né, Marcos? Nessa original, né? Depois até que é um discurso muito mais sucinto que ele faz no remake, né? Aliás, a gente tem que comentar, porque nesse remake, o Mr. Dundee, ele é interpretado pelo William Atherton, né? Que ele é uma cara muito famosa dos filmes dos anos 80. E eu gosto muito da atuação dele, eu gosto, tem sim algumas liberdades e alguma diferenciação de uma história pra outra. Mas eu gosto dessas mudanças, eu acho que algumas coisas foram retiradas até por questão de PG-13. Mas tem algumas coisas mais tocantes, né? E o episódio é dirigido por uma mulher, né? Pela Martha College, né? Então você tem ali o William Atherton interpretando o Mr. Dundee. E o Papai Noel é interpretado de maneira muito magistral também, muito bonita, pelo Richard Bullihan. Então eu gosto, eu gosto. Eu vou deixar na publicação, inclusive, esse episódio que tem no YouTube, pra vocês assistirem, porque ele é muito emocionante. Eu acho difícil as pessoas assistirem esse episódio, tanto da série clássica como episódio lá dos anos 80, e não se emocionar. Porque esse negócio que você falou é muito bonito, é o, vamos colocar assim, é o desfecho, né? É o gran finale da história, que na verdade, o importante é isso, é você doar, né? Parece uma coisa piegas, né? Mas é você doar, o sentimento de doar, o desejo que ele tem de querer fazer do bairro dele, um local que tenha pessoas mais felizes, que ele possa... As crianças pedem, né? Fala assim, ah, eu queria um trenzinho, ah, eu queria um carrinho. Aí fulano fala, eu acho engraçado, fulano fala, ah, eu queria um licor, né? Porque ele tá lá num abrigo ali pra pessoas em situação de rua. E tem gente que pede charuto, pede, sabe, coisas aleatórias. Nem tudo é... são presentes ou roupas e tal. Primeiramente que aquela freira é megabit, né? Que a freira já fica meio brava lá, porque ele tá lá distribuindo presentes, ela tava lá cantando uma canção religiosa. E ele chega lá causando, né? Levando alegria e tal, felicidade. E aí, ela que chama o policial, não é? Porque no remake, quem aparece, na verdade, é o próprio Mr. Dundie. Que acaba vendo a movimentação do bairro, a felicidade, a alegria, o corre-corre. Então, mas o Mr. Dundie, ele vai aparecer pra poder realmente acabar com a alegria, né? Porque ele acha que o Corrin, ele roubou todas aquelas coisas. E é de uma ignorância e de uma estupidez, né? Porque é comum, né? Que ele teria roubado tudo aquilo da loja, né? E ter conseguido passar despercebido. No remake, inclusive, falam que ele já tava trabalhando há três semanas, então, realmente. Mas no original, não. Então, ele realmente já começa a desconfiar automaticamente. Chama a polícia, né? Que começa a falar assim, ó, como é que o senhor arrumou essas coisas todas? O senhor vai ter que se justificar? Abre esse saco aí, por favor. Só que quando ele abre o saco, só tem latas. Por quê? Porque a magia só consegue acontecer quando é o Corrin. Tá tirando as coisas do saco pra dar pras pessoas. Ou seja, no momento que o Dandy fala, é, então me tira aí aquele licor caríssimo e tal. Não sei quantos anos aí que eu queria tomar e tal. E ele vai e puxa realmente o licor. E fala, what the fuck, né? O Mr. Dandy fala. E, sabe, fica uma coisa meio sem explicação pra eles. E eles meio que são obrigados. Eu fico com essa impressão, né, Marcos? Que eles têm que acreditar na magia. A magia tá ali presente, né? Eles vão ser obrigados a sair do racional e embarcar na magia. Eles querem achar um jeito de prendê-lo, de descobrir como ele conseguiu roubar aquelas coisas. Só que não tem nenhuma evidência que prove que ele roubou alguma coisa. Então não tem crime. E, na verdade, ele tá fazendo algo bom. No episódio da versão mais recente do Além da Imaginação, no remake, eles querem levá-lo preso porque ele não tem nota das coisas, dos presentes que ele tá dando. Daqui a pouco começam a sair todas as notas fiscais do saco, né, mágico. E aí não dá pra prendê-lo também porque tem nota de tudo. É, então é realmente... Eles não conseguem arrumar justificativas pra prendê-lo. Porque se eles mesmo veem que abrindo o saco a qualquer momento, que só tem latas e coisas velhas, um gato, né? Eu lembro que tem um momento que sai um gato até do saco. A coisa só acontece quando ele tira. Então eles não conseguem prender. Porque o Mr. Dundie quer porque quer prender o Corrin, né? Então eles acabam tendo que aceitar, né? Porque as coisas realmente estão acontecendo. E começam a tomar, inclusive, o licor e ficar muito bêbados, né? Porque é diferente também. Eu queria até uma coisa assim, só apontar... Não é um spoiler, não estraga de jeito nenhum. Mas só apontar algumas diferenças, porque eu acho interessante isso daí, né? Que isso daí é um retrato de uma época e também do jeito como a sociedade enxerga certas coisas, né? Eu lembro que o personagem do Serling mostra ele como um alcoólatra, um cara infeliz. Quando as crianças pedem pra ele um presente, ele chora, né? Ele não tem como dar nada. Já o remake, não. Começa magicamente a aparecer dinheiro, assim, do bolso dele. E o cara do bar vê, olha pela janela e vê que ele tá dando dinheiro pras crianças. E tipo assim, meio surpreso. Falou, nossa, esse cara realmente tem um sentimento ali de bondade. Não é um pinguço, não é um bebum, né? Então tem algumas diferenças, porque tem um lance... Até uma coisa que eu gostei bastante, como eu até comentei. Esse Mr. Dundie aí, que interpreta o Atkinson, eu acho ele mais emocionante, né? Porque o da série clássica, do série, ele é um cara muito duro, muito seco. Ele repete muitas vezes que ele quer ver esse cara atrás das grades. Eu quero ver esse cara atrás das grades. Então é até difícil você conseguir simpatizar com o personagem dele. Achar que ele, ah, esse personagem vai ter uma redenção. No final, ele é uma pessoa boa, ele é só um gerente idiota. E não, esse Corrin aí, realmente você vê que ele se quebra. Eu acho isso muito bonito, porque contando até o final da história, quando eles descobrem que o Corrin, ele realmente tem ali uma coisa mágica, eles deixam o cara aí, né? Continuam bebendo ali, comemorando. E depois você segue ali o personagem, o Corrin, que tá voltando pra casa, que não tem nada pra ele no saco, não é verdade? Ele deu todos os presentes. E ele fica muito, muito feliz e vai voltando pra casa. Só que ele se depara, né? Com uns barulhinhos de sininhos e tal. E vai se materializando ali um trenó, né? E a neve vai caindo fortemente. E o elfozinho em cima que começa a falar, ô, Papai Noel, a gente tá te esperando. Como é que faz, poxa? Vamos embora, a gente tem muito que trabalhar até o ano que vem, né? E ele olha e fala, ué, como assim? Vamos, vamos embora, Papai Noel. E ele percebe, então, que o destino dele é ele se tornar esse Papai Noel, né? Esse ser místico aí, mágico, que vai presentear o mundo todo. Então é muito bonito o final mesmo, é muito emocionante. E do remake também eu acho lindo. Como eu tava falando, esse personagem aí, o Mr. Dundee, ele é um cara que ele tá lá na loja, quebrando o palco todo mundo, enchendo o saco do vendedor porque vendeu o casaco de pele que ele ia dar pra esposa dele. No final, quando tá saindo o Papai Noel, e ele retira um casaco, que ele realmente, um casaco de pele, inclusive, né? Ele dá pra ele e fala, nossa, esse casaco era justamente o casaco que a minha mulher tava pedindo, né? O vendedor vendeu, eu não tinha como dar de presente pra ela. Aí ele se senta ali do lado do Mr. Dundee, o Mr. Dundee pergunta pra ele, poxa, mas você ficou sem nenhum presente. Aí, ai, não, pra mim foi uma felicidade, né? Foi o melhor presente que eu tive na minha vida até agora foi poder fazer isso, porque eu sempre sonhei poder levar alegria, poder presentear as pessoas, poder presentear os necessitados. E o termino assim, tu vê que naquele momento ele tá quase chorando, é muito bonito mesmo, né? E quando o Corin volta pra casa com a roupa de Papai Noel, isso é muito bonitinho também, no remake, ele começa a se transformar, né? Ele começa a... Ele repara que aquela barba tá grudada no rosto dele, né? O bigode e tal. Então ele se transforma fisicamente, né? Enquanto no episódio da série clássica, ele é convidado a subir no trenó do Papai Noel pelo elfo. Então é muito bonito as duas maneiras, como foram feitas as interpretações de uma mesma história, né? Que eu acho que são muito dignas. Eu acho que as duas são interessantes. E eu admito que eu gosto até mais da maneira como a série original fez, porque acho que ela apela um pouco mais pra nossa imaginação. Mas eu gosto também da forma como a versão da série mais recente também abordou o negócio. Ele acabou tendo o desejo dele atendido, porque quando ele tá falando com o Mr. Dundie, ele fala que ele ficou feliz por essa noite, como você mesma falou, e ele fala assim, poxa, queria eu poder que todo Natal fosse assim. Então ele acaba verbalizando esse desejo, não esperando ser atendido, mas acaba sendo, né? É, eu acho muito bonito, gente. Eu acho que isso daí, ele faz com que o nosso cinismo diário, sabe? A nossa dureza do coração, isso é uma coisa que internece, gente. A gente tem que resgatar esse sentimento, sabe? Acho isso importante pra caramba. E os episódios natalinos, eles têm essa tendência, né? Eu gosto muito daquele One for the Angels, né? Uma para os anjos. Poxa, gente, quem é que não acha lindo aquele episódio, né? Daquele cara que resolve fazer tudo possível pra poder salvar a vida de uma criança, né? Então é muito bonito. Eu gosto muito de como foi feito do série, é bonito também. Mas do jeito que o remake tratou, a história também é muito internecedor, viu? É muito bonito. Gostei. Gostei. Recomendo os dois, assim, igualmente. Com muito carinho. Certo. Certo. E, pois é, a gente chega naquele ponto do podcast onde a gente faz recomendação de alguma coisa referente, né? Você gostaria de recomendar alguma coisa, Marcos? Ah, eu vou recomendar o meu filme de Natal preferido. E qual seria? Duro de Matar. Ele é um filme, assim, que ele tem muito, muito do espírito de Natal. Não vou me estender muito. É um filme de 1988, dirigido pelo John McTiernan, com o Bruce Willis, ainda com cabelo. O pessoal bem jovem, talvez, não imagine que um dia o Bruce Willis teve cabelo, mas ele teve. Enfim, é um baita filme de ação. E é engraçado que, pelo fato dele se passar na época do Natal, inclusive ele termina, os créditos finais, são com a música Let It Snow, né? Que é uma famosíssima canção de Natal. E ele acabou sendo, além de ser associado com essa coisa da ascensão dos filmes de ação, enfim, da carreira do Bruce Willis, ele também acaba sendo associado ao Natal. Ele é muito associado ao Natal por conta desses detalhes, né? Que tem... Mas tu acha que é uma história, assim, realmente... Porque é mais um filme que ele se passa no Natal do que ele tem a ver com o Natal, né? Não, não, mas ele tem esse clima de... Na verdade, ele tem uma coisa, tem uma brincadeira, talvez, que depois se perdeu nos outros da série. Que tem essa coisa do cara que tá se separando da esposa, e ele quer ter um jeito de se reaproximar dela. Então, se você... Tem uma coisa meio aí de que é como se ele ganhasse de presente uma chance de reconquistar a esposa, só que ele acaba tendo que fazer... Enfrentar... Ele só precisa enfrentar um grupo de terroristas perigosíssimos que sequestrou um... As pessoas que estão trabalhando num edifício, né? Ah, eu gosto do filme. Enfim, pra poder realizar o desejo de Natal dele. Eu gosto, acho um filme legal, divertido. Tem até uma série, assim, documental na Netflix, muito boa, gente, que fala sobre como é que foram feitos esses filmes, qual foi a relevância deles pra época. Eu não lembro o nome logo de cara, mas vocês dão uma acessada na publicação. Sobre esse filme tem Esqueceram de Mim, que é outro filme do Natalino, né? Também, né? Isso, filmes que mudaram a época, né? Filme, negócio assim. Depois eu vou botar direitinho o link pra vocês darem uma acessada. Mas o que é legal é... Tem sobre o Dodo de Matar. Pra quem gosta de saber como é que foi a produção dos filmes e tal, curiosidades, tretas, é a melhor coisa. É acessar essa minissérie aí, muito legal, né? Minissérie documental. Pois é, eu gosto do Dodo de Matar, só pra constar, pra não acharem que por acaso não gostam. Eu não consigo entendê-lo como um filme natalino em si, entendeu? Mas eu entendo que é um filme que se passa na época de Natal, né? Tá anotado, muito bom filme. Eu acho que valeu muito a tua recomendação, sim, Marcos. Opa. Tá bom. Minha escolha vai ser um filme que tenha uma vibe mais natalina. Engraçado, porque a gente não tá nem perto do Natal e tão falando de... Mas o episódio é da época do Natal, então eu acho que tem a ver, né? Mas é uma animação muito sensacional, que recebeu indicação ao Oscar. Não lembro se ganhou, gente, sinceramente. Desculpem aí a minha falha. Mas a animação chamada Claus, que é uma animação espanhola, dirigida pelo Sérgio Pablos, saiu no ano passado, e é linda, linda a animação, a história. É a história de um rapaz que ele é de uma família, assim, é super privilegiada, e ele é muito responsável. Como a família dele trabalha com os correios, ele também, ele acaba sendo enviado pra um lugar onde o pai dele fala assim, ó, pra você ser uma pessoa responsável, você vai ter que dar um jeito de fazer com que esse serviço de correios funcione bastante nessa localização. Só que é um lugar, assim, no fim do mundo, sabe? É numa remota ilha ali do Círculo Polar Ártico, né? E ele tem que, na verdade, ter uma cota de cartas a serem enviadas. Só que ele acaba indo pro olho do furacão, onde, na verdade, tem duas famílias gigantes, né? Que são total e completamente... Ou se odeiam, né? Então, na verdade, ele tá tendo muito trabalho, porque além do local ser um local muito remoto, onde as pessoas não utilizam os serviços dos correios, por algum motivo, essas famílias, elas também... Ele vai acabar estando no meio dessa briga toda, né? Então, essa história, eu não vou contar muito, assim, pra não estragar, mas é incrível, assim, é uma história também de origem do Papai Noel. Ela é de chorar, de chorar. Ela é bonita de verdade mesmo. E, cara, vale a pena. Pra quem não assistiu, não sei se tá na Netflix ainda, porque, na verdade, ela é da Netflix, né? Então, você... Acho que acho facilmente lá. Tomara que esteja lá. Essa é a minha recomendação. Klaus. Eu ainda não assisti, mas eu tô doido pra ver, porque parece ser lindíssimo mesmo. Nossa, quando eu assisti com o meu filho, sério, a gente chorou no final da animação. É muito bonita mesmo, assim. Como as coisas vão se desenvolvendo, como é que vai aparecer esse personagem, que a gente sabe que depois que vai ser o personagem que seria, né? O Papai Noel, né? Então, é muito bonito, gente. Muito bonito. Pois é. E, no final, a gente sempre brinca aqui, pra quem tá escutando o nosso podcast, vocês sabem que a gente escolhe, né? Musiquinha no final, que só toca lá no MP3, tá? Não toca aqui no YouTube, porque, infelizmente, o YouTube derruba, né? Ele não permite utilização de música por questões de direitos autorais, e dá flag, derruba e faz o diabo. Então, a gente não extrapola aqui no YouTube mais. Mas se você escutar lá o nosso podcast, tá? Acessando o nosso site, que é masmorracine.com.br, você escuta, inclusive, a musiquinha do final, tá? Dessa vez é minha vez de escolher música. Creio eu, acho que foi você na última, você não recorda, então vai acabar sendo eu. Eu quero que eu escolha a música da Simone. Não, tu tá louco. De jeito nenhum, não faça isso. Ai, meu Deus. Tá, mas falando sério aqui, eu tenho uma música que me emociona muito, mas tudo me emociona o fato de ser cantada por essa pessoa, a história de vida desse cantor. Vou ter que fazer uma outra recomendação, fazer o quê, né? Mas tem um documentário lindo, lindo, que é Searching for Sugar Man, que ele conta a história do Cisto Rodrigues. O Cisto Rodrigues, ele fez sucesso ali nos anos 70, ele é um descendente de mexicanos, imigrante, pobre, e ele vivia em Detroit, né? Então ele fez sucesso nos anos 70 com a música dele, são músicas muito políticas, né? Músicas que falam sobre a sociedade, a história de vida dele é uma história muito triste, porque ele foi enganado. É o cara que, inclusive, produzi, né? E tal, trabalha muitos artistas da Motal, mas é um cara que enrolou muita gente, enganou muita gente, e o Cisto também. Ou seja, ele acabou se tornando um cara pobre, né? Sei lá, trabalhou muito com a indústria automotiva, que Detroit tinha isso. Só que pra quem conhece Detroit, nos Estados Unidos, é uma cidade arrasada, né? Pobre e tal, um problema enorme nos Estados Unidos. Inclusive, ele tentou carreira política, né? Ele era uma pessoa muito politizada. E as músicas dele são de partir o coração, sabe? Tem uma música dele, que é essa que eu vou recomendar, chamada Caos, né? É uma música, gente, que ele começa falando. Se você não chorar, porque eu perdi meu emprego duas semanas antes do Natal. Eu falei com Jesus no esgoto, e o Papa disse que não tinha nada a ver com isso, enquanto a chuva bebia champanhe. Então, as músicas dele, essa daí me toca muito. A melodia dela, que é uma pessoa que acabou de perder o emprego, o Sisto tem filhos, né? E o interessante, eu tava mencionando o Searching for Sugar Man, e ele é justamente um documentário que é procurando esse cantor. Por quê? Porque o Sisto, ele lá nos anos, o quê? Nos anos 90, ele começou a fazer muito sucesso na África do Sul, né? E ele, tipo assim, sucesso nível, assim, ele era mais conhecido lá na África do Sul do que o Elvis Presley. Então, esse diretor, o Malik Ben-Jeru, claro que eu não devo estar pronunciando o nome dele corretamente, e ele e outro cara, eles começaram a procurar o Sisto Rodrigues. Quem é o Sisto Rodrigues? Quem é essa pessoa que fez tão sucesso, né? O documentário é tudo isso. Ele resgata toda a história do Sisto Rodrigues. E o que ele tá fazendo? Ele tá vivo ainda? O Sisto Rodrigues tá trabalhando? Ele tá vivo? Como é que é a história dele? Quem é esse cara? Porque na África do Sul ele era um estouro, todo mundo conhecia, entendeu? E ele nunca recebeu royalties, sabe? Todo sucesso dele, ele não recebeu royalties nenhum. Depois ele teve o resgate, né? Da carreira dele, ficou famoso até por causa do documentário, que é um documentário de 2012. Mas essa música, eu fiz essa volta toda, gente, essa música é linda, é linda. E eu recomendo vocês irem atrás do documentário, que é Procurando o Sugar Man, e também escutar, sabe, todos os discos do Sisto Rodrigues, porque você vai se emocionar, né? Mesmo, de coração. É isso. Muito bem. Muito bom. Fiquei emocionada no final, porque eu lembrei do Sisto. Amo ele, gente, e é uma história bonita. Evoco esses sentimentos também, né? É isso. Pois é. Quero agradecer, ouvinte, você estar conosco aqui, mais uma vez, mais um episódio sobre a série clássica, Além da Imaginação. Agradecer também todo mundo que está acompanhando a gente no YouTube. Pedindo para vocês, gente, que está acompanhando no YouTube, por favor, você que subscreve o nosso canal, divulga o nosso trabalho, ou mesmo se você também está acessando pelo site, se puder, compartilhe, que isso ajuda o pessoal a conhecer a série clássica, Além da Imaginação, conhecer o nosso trabalho, que é um trabalho que já está há muitos anos aí nessa internet, né? A gente fala de cinema alternativo, séries clássicas, filmes clássicos, então a gente tem um trabalho muito legal, com muita gente boa, muito cinéfilo, né? Conversando sobre excelentes filmes, então não deixe de acessar, tá? Seja lá a nossa página no Facebook, que é arroba masmorracine, ou o nosso Twitter, se quiser falar com a gente, arroba masmorra underline cast, Instagram também é arroba masmorracine, e a gente deixa um beijo para vocês, um abraço, e até o próximo podcast, né, Marcos? Fiquem bem, se cuidem. Escutem aí, Sisto Rodrigues calls, é calls, não é calls? Porque ele fala, calls I lost my job, isso mesmo. Two weeks before Christmas. Tchau, 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 tchau.